E aí o Cruzeiro, Cruzeiro, falar do Cruzeiro, um Cruzeiro super desvalorizado, o Cruzeiro tá na rabeta do campeonato brasileiro, não ganha nada, um título disputando zero, e ainda, bem, tem que dizer que nada que esteja ruim e que não possa piorar, não é isso? Mais ou menos isso, é. Sobis, sim, Ravel Sobis, o que está no Inter, mas jogou no Cruzeiro. Tem uma açãozinha que ele moveu contra o Cru Cru de apenas 4 milhões e 100 mil reais. O atacante do Inter protocolou uma reclamação trabalhista no TRT do Rio Grande do Sul, na qual cobra verbas da sua rescisão, que foi feita em janeiro, e que até agora o Cruzeiro tá dando calote, não tá pagando nada, não sei se não tá pagando porque não tem dinheiro, devido a essa ótima, excelente administração, ou se não tá pagando porque o dinheiro tá sendo desviado por baixo do pano, nessa ótima administração que tem aí também do Cruzeiro. Se bobear, esse clube quebra, ok? Vai ter. Já tá lá embaixo, não é só devido ao fator campo, não. O fator extracampo também prejudica. Essa história de dizer, ah, porque o jogador tá fazendo campo mole, Fred faz campo mole, não sei quem faz campo mole, Tiagre faz campo mole, quem tá fazendo campo mole é a diretoria, que não arca com responsabilidade, não paga em dia, tudo atrasado aí, dando calote, fazendo coisas escursas por baixo do pano, sendo investigado por Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Municipal, Polícia da Escola da Esquina. Ah, e quer o quê? Vai quebrar esse clube, daqui a pouco, ah, Série B tá aí em 2020 pro cru-cru-cru. É, cru-cru. Bem, logo depois de ajudar a eliminar o Cruzeiro na semifinal, né, da Copa do Brasil, só mais aproveitou o extracampo, né, da Raposa como obstáculo para o sucesso do seu time, né. Bem, essa insatisfação do Camisa 23 ficou ainda mais evidente, porque há uma semana ele protocolou uma ação trabalhista contra o Cruzeiro, cobrando, reclamando seus recebimentos por parte de um acordo que foi fechado na sua rescisão contratual, e o Cruzeiro está dando calote, né, é a típica administração cruzeirense, é a administração calotense, né, é isso aí. O processo foi distribuído no TRT do Rio Grande do Sul. No total, o Sobis tá pedindo pouco mais de 4 milhões e sei. Tem que apertar, Sobis, porque senão tu não vai ver esse dinheiro nunca. É tanta gente que tá atrás do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá levando tanta gente, fez tanta coisa por baixo do plano aí. É diretor, é fundador, é conselheiro, é advogado, é torcedor, é tanta gente, fez coisa aí por baixo dessa toca da raposa que tá um nojo aí essa administração do Cruzeiro aí. Bem, tá aí, né, ele diz que o Crucru tá dando um calote, até agora a 12ª vara do trabalho Porto Alegre, que vai julgar a questão, já marcou uma primeira audiência para as partes em 22 de outubro, quase daqui a um mês. Houve também a expedição de intimação cruzeiro, realizada em 19 de setembro, na última quinta-feira, mostrando todos os causos desse imbróglio aí, e sabe o que é que ele vai fazer no dia 22 de outubro. Ou seja, novas informações só depois dessa audiência em 22 de outubro. E com certeza não vai resolver nada. O Cruzeiro vai enrolar, vai dizer que não é bem assim, vai dizer que é, aquele mimimi, aquele migué, de típico de gente que não quer pagar, é tudo veiato, empurrando com a barriga, por isso que o clube tá do jeito que tá. Tá a parte da administrativa assim, o futebol tá caindo pelas tabelas, e vai continuar caindo mesmo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando logo pra vocês aí. Valeu, galera!